Bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal e é um prazer imenso ter você junto comigo para mais uma reflexão. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, ativar o sininho em todas para receber sempre em primeira mão as notificações dos novos vídeos que vão ao ar duas vezes ao dia. Hoje quero convidar vocês a uma reflexão profunda sobre a paz interior e as interações sociais. Certamente é fascinante como a compreensão de algumas verdades simples podem transformar a nossa perspectiva e nos trazer paz interior. A percepção de que nem tudo é um ataque pessoal é uma das verdades libertadoras, pois nos ajuda a navegar pelas interações sociais com mais serenidade e menos defensividade. Não se esqueçam de deixar um joinha e comentar nos vídeos. Esses gestos simples ajudam o YouTube a reconhecer o nosso trabalho e recomendá-lo a mais pessoas que possam estar precisando de alguma palavra amiga. Conto com vocês para fazer o nosso canal crescer e ajudar mais pessoas a encontrar inspirações e conforto. Vamos juntos nessa jornada de busca pela essência e autenticidade. Muito obrigada. Peço pelo apoio e pela presença de cada um de vocês. Certamente é fascinante como a compreensão de algumas verdades simples pode transformar a nossa perspectiva e nos trazer a paz interior. A percepção de que nem tudo é um ataque pessoal. Essa compreensão é libertadora, pois ela nos ajuda a navegar pelas interações sociais com mais serenidade e menos defensividade. Quando reconhecemos que o comportamento negativo de algumas pessoas é um reflexo de suas próprias lutas internas, somos capazes de desenvolver uma empatia mais profunda. Isso é muito importante entender. Muitas vezes as pessoas que são amargas, grosseiras ou medíocres estão na verdade lidando com desafios pessoais significativos e suas reações são manifestações de suas próprias dores e frustrações e não uma avaliação direta sobre quem nós somos. Essa percepção nos ajuda a uma reflexão importante. Cada um só pode oferecer aquilo que tem. Quando alguém nos trata mal, geralmente é porque está vivendo um momento de desajuste interno. As suas atitudes negativas não são necessariamente um reflexo de nossas ações ou de nossos valores, mas sim uma expressão de suas próprias dificuldades. Ao entendermos isso, somos capazes de dissociar a reação dos outros. De nossa própria identidade e autoestima, nem sempre somos nós o alvo do ataque. Muitas vezes é uma defesa da própria pessoa. A vida de cada pessoa é um mosaico de experiências, emoções e circunstâncias. Algumas pessoas enfrentam desafios que desconhecemos, carregam o faro dos invisíveis e lutam batalhas que não conseguimos imaginar. E ao internalizar essa perspectiva, ganhamos a capacidade de responder com compaixão em vez de ressentimento. Nós podemos escolher não internalizar o comportamento negativo dos outros, entendendo que isso é um reflexo das suas próprias questões internas. Então, às vezes, a melhor resposta para a negatividade é simplesmente se afastar. Não precisamos absorver a toxicidade dos outros. Podemos escolher preservar a nossa paz interior. Mantendo uma distância saudável de situações e pessoas que perturbam o nosso equilíbrio emocional. O afastamento não é um ato de desprezo, mas uma escolha consciente de autocuidado e preservação da nossa serenidade. Mesmo quando encontramos negatividade, podemos escolher responder como positividade. E ao desejar a paz, o amor e a luz para os outros, estamos não apenas promovendo uma atitude de bondade, mas também fortalecendo a nossa própria resiliência emocional. Essa prática de desejar o bem é uma forma de nos conectarmos com o lado mais nobre da nossa humanidade, elevando nossa própria experiência de vida. O verdadeiro poder de desejar paz, amor e luz está em sua capacidade de transformar não apenas a nossa própria perspectiva, mas também de influenciar a positividade, o ambiente ao nosso redor. Quando estamos contribuindo para um mundo mais gentil e compassivo, essa atitude pode inspirar mudanças sutis nas pessoas ao nosso redor, criando um efeito cascata de positividades. Portanto, ao entendermos que a negatividade dos outros não é um ataque pessoal, mas sim uma expressão das suas próprias lutas internas, ganhamos a liberdade de viver com mais liberdade. Ao nos afastarmos das situações tóxicas e desejarmos paz, amor e luz, cultivamos um ambiente interno e externo mais harmonioso. Lembre-se sempre desse detalhe. Essa prática diária de empatia e de autocuidado e, consequentemente, gera a bondade é o caminho para uma vida mais plena e serena, onde a paz interior se torna nossa companheira constante. Assim, lembre-se sempre, cada um oferece o que tem. E ao escolher desejar paz, amor e luz, você não só enriquece a sua própria vida, mas também planta sementes de bondade no mundo ao seu redor. Eu espero que essa reflexão tenha tocado você profundamente. Eu tenho certeza que assim você vai sofrer muito menos na sua caminhada. Eu quero agradecer pela sua companhia até aqui e te vejo amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Beijos!